Fala pessoal, vocês que acompanham o nosso canal aí, tá mostrando aqui na nossa chácara mais um novo projeto. Tem nosso lago aqui, ó, que vocês já conhecem. O mato tá um pouquinho grande, né? Tem que dar aquela limpeza. Tem a raçãozinha, os peixinhos tão comendo aí, ó. Tem ali, ó, são carpas, tá vendo o vulto dela ali, ó? Olha lá nadando. São carpas coloridas. Tem carpa capim, tem tilápia, tem tilápia rosa. Tem um carro de peixe aí. Agora aqui na frente, tá vendo essa área aqui, ó? O rapaz limpou pra mim. É o Pelé, Pelézinho. Agora aqui vai ser o nosso novo projeto, o nosso novo lago. Mais um, né? Toda água que vem do chão, uma água natural aqui, quem é antigo no canal sabe, lembra? Vocês até me cobraram isso. Uma água natural que passa por aí, ela tá isolada desse lago aqui. Esse lago aqui fica completando com a água do poço. Agora, toda água que vaza desse lago, toda perda, ela desce aqui, ó. Aqui tava o matagal violento. Algumas árvores de espinho. Aí o nosso amigo limpou pra gente. Então aqui é o seguinte, ó. Nessa parte aqui, ó. Quero que vocês acompanhem pra vocês verem como é que vai ficar depois. Isso aqui tudo vai encher d'água, gente. Tudo vai encher d'água. Tá vendo aquela cerca lá embaixo? Lá, ó. Lá vai ser feita a barragem. Então eu vou pedir pro trator, pra máquina, arrancar a terra dessa lateral aqui. E aterrar toda aquela parte pra lá. Daí isso aqui automaticamente vai começar a encher. Porque passa uma água considerável aqui, né? Essa água se perde aí. Aqui tem mais ou menos uma medida de 20 metros de comprimento assim. Por 10 de largura. Vai ficar um lago aí aproximadamente 20 por 10. Acho que dá pra criar um caro de peixe, né? Agora aqui, ó. Meio brejo. Meio ruim de andar. Tá vendo aí? A água chega a tá correndo ali, ó. Então toda essa água que se perde aqui. Toda essa água que escapa. Ela vai encher. Toda essa área aqui, ó. Ela vai inundar isso aqui. E daí nós vamos ter aqui um... Um lago consideravelmente grande, né? Comparando com esse nosso aqui. Esse nosso aqui já tem bastante peixe. Mas aqui sim vai ser o lago pra gente se divertir e tá fazendo aquela pescaria em família. Aqui o nosso lago aqui, ó. Bombinha de máquina de lavar. Pra tá fazendo essa quedazinha ali. É o nosso lago. Aqui a barreirazinha. Então a gente vai tá ganhando esse espaço aqui, ó. Subir daqui de cima pra vocês verem melhor. Todo esse espaço aqui, ó. Vai ser tudo cheio d'água. Vai ser o nosso novo lago. E vai se passar mais ou menos aqui, assim, ó. Quero tirar dessa beirada aqui pra aterrar lá. Daí a máquina vai entrar aqui. Vai pegar toda essa sujeira, essa matéria orgânica. Vai arrastar lá pra fora. Vai deixar aqui só na lama, na terra. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal. Compartilha aí. Curte. Dá aquele likezinho pra dar uma força pra gente que tá começando o canal. E vocês vão tá vendo aí o passo a passo, acompanhando. Eu acredito que em breve, dentro de algumas poucas semanas, uma, duas semanas, já vamos tá com isso aqui enchendo de água. Então eu quero que vocês acompanhem aí como é que vai ficar esse mais novo projeto da nossa chácara aí.